Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho São Mateus capítulo 5 versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da ata feita pelo vereador Amaury está em discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneça como estão. Aprovado com ausência do vereador Bill Biasmo. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que o balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de novembro, estará disponível na Secretaria da Câmara. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. Pareceres número um e dois de dois mil e dezesseis. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto número um e dois mil e dezesseis, que autoriza a Câmara Municipal de Aguaí a celebrar a filiação com a Uvesp, União de Vereadores e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo e da Outras Providências. O projeto de resolução número zero zero um e dois mil e dezesseis, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número três dois mil e dezesseis. Solicita cópia completa da folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de dois mil e dezesseis. O requerimento número zero zero três barra dois mil e dezesseis, estará na pauta da ordem do dia da ordem da próxima sessão. Requerimento número quatro dois mil e dezesseis. Vereador Luiz Antônio Milanês. Assunto. Solicita informações sobre o motivo do fechamento do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, CELTRA. Sr. Presidente, considerando o fechamento do Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano, CELTRA, prejudicou a população aguaiana. Considerando também que os frequentadores do CELTRA, em especial a melhor idade, perderam um local de lazer e cultura, onde eram feitas atividades físicas, entre tantas outras atividades culturais e sociais disponibilizadas pela Prefeitura Municipal. Considerando ainda que este vereador foi procurado pelos frequentadores do CELTRA, solicitando esclarecimento sobre o seu fechamento, requeiro à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações sobre os motivos que levaram ao fechamento do CELTRA. Primeiro, por que o CELTRA foi fechado? Segundo, quando a municipalidade irá reabri-lo? Terceiro, qual o motivo da demora para a sua reabertura? Sala das Sessões, vereador João Silva, 12 de fevereiro de 2016. Vereador Luiz Antônio Milanês. O requerimento número 004, barra 2016, estará na pauta da ordem do dia, da ordem da próxima sessão. Requerimento número 004, barra 2016, vereador Mineirinho do Mato Seco, Amauri Dutra dos Santos, Emerson Marques Valim, Lourival Inácio da Silva, Benedito Faria Ferreira, Isaías Pedro da Silva e Valdir Poser. Solicita cópia integral do processo listatório das festividades de carnaval e os respectivos valores gastos. O requerimento número 005, barra 2016, estará na pauta da ordem do dia, da ordem da próxima sessão. Só uma reetificação, esse último requerimento que eu acabei de ler, desculpa, é número 5, 2016, e não 6, 2016. Moção de pesar, número 008, 2016. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pelo falecimento da senhora Luzia da Arcádia Valim. A moção de pesar, número 008, barra 2016, estará na pauta da ordem do dia, da próxima sessão. Indicação número 24, 2016. Assunto. Reitera a solicitação de pavimentação asfáltica e calçamento lateral em concreto do trecho entre a Ponte Branca e o Jardim Aeroporto. Senhor presidente, considerando que não há pavimentação asfáltica no trecho entre a Ponte Branca e o Jardim Aeroporto, e que, por lá, trafegam diferentes tipos de veículos. Considerando também a necessidade de capina e limpeza do acostamento da via, dada a existência de mato no local e a posterior construção de calçamento lateral em concreto, pois a inexistência desse recurso obriga que os pedestres por lá caminhem pelo leito carroçável da rua, situação que oferece risco à segurança de todos que por lá transitam. Reitera ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a pavimentação asfáltica e o calçamento lateral em concreto do trecho entre a Ponte Branca e o Jardim Aeroporto. Sala das Sessões, vereador João Silva, 12 de fevereiro de 2016. Vereador Odair da Chacra. Indicação número 25, 2016. Assunto. Solicita limpeza ao redor do campo de futebol do bairro Vila Nova. Senhor presidente, considerando que após o corte de grama do campo de futebol do bairro Cidade Nova, não foi feita a limpeza ao redor do campo, considerando ainda que há muita sujeira na calçada no entorno do campo de futebol, que se espalhou com o corte da grama, necessitando a limpeza das calçadas. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a limpeza ao redor do campo de futebol do bairro Cidade Nova. Sala das Sessões, vereador João Silva, 12 de fevereiro de 2016. Vereador Odair da Chacra. Indicação Número 26, 2016. Assunto. Solicita limpeza ao redor do campo de futebol do beira-rio. Senhor presidente, considerando que após o corte da grama do campo de futebol do beira-rio, não foi feita a limpeza ao redor do campo, considerando ainda que há muita sujeira na calçada no entorno do campo de futebol, que se espalhou com o corte da grama, necessitando a limpeza das calçadas. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a limpeza ao redor do campo de futebol do beira-rio. Sala das Sessões, vereador João Silva, 12 de fevereiro de 2016. Vereador Odair da Chacra. Indicação Número 27, 2016. Vereadores Isaías do Pesqueiro e Odair da Chacra. Solicita reforma geral da quadra de esportes do bairro Montevidéu. Indicação Número 28, 2016. Vereadores Isaías do Pesqueiro e Odair da Chacra. Solicita compra de um trator cortador de grama. Indicação Número 29, 2016. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a instalação de lixeiras de reciclagem de lixo em pontos estratégicos da cidade. Indicação Número 30, 2016. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a realização de campanhas educativas sobre trânsito no município de Aguaí. Indicação Número 31, 2016. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Solicita limpeza geral da praça provedor Edgar de Góes Monteiro, praça da Santa Casa, e dos canteiros localizados em frente e ao redor do pronto-socorro municipal. Indicação Número 32, 2016. Vereador Mineirinho do Mato Seco. Solicita reparo da caixa d'água do Cemitério da Paz. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, Isaías. Com a palavra, Isaías. O senhor tem cinco minutos, senhor vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, os amigos da internet, boa noite a todos. Senhor presidente, eu já fiz essa indicação várias vezes, pedindo a reforma das quadras. Acho que reformaram, parece que uma quadra, lá no Teotono Vilela. Mas o senhor veja bem a situação que se encontra essa quadra. O senhor pode ir lá todos os dias, vai lá depois das seis, sete horas, sete horas, você vai ver que deve ter no mínimo de vinte e cinco a trinta garotos ali para jogar nessa quadra. Agora, o senhor veja bem a situação que está aquilo ali. Olha lá. Alguns garotos já se machucou naquele piso ali. Teve garoto que machucou, já cortou o braço, cortou as costas, nos alambrados que está tudo arrebentado, cheio de ponta, aqueles arames espetando para o lado de dentro da quadra. E não é só essa quadra, não. Quase todas as quadras de bairro estão desse jeito. Agora, aí eu pergunto. Isso daí, o vereador faz indicação. É lógico, o pessoal cobra. Mas o senhor acha que é função do vereador ficar cobrando? Por que que tem um departamento de esporte e tem um diretor de esporte? Eu acho que o diretor de esporte deveria correr os campos de futebol, deveria correr as quadras e ver o que precisa fazer e mandar fazer. Não precisa, como é que está essa situação. Isso aqui já faz tempo, já faz dois anos que eu venho cobrando isso daí. O vereador, o Dair, está cobrando. A gente pede para reformar essas quadras. aí o pessoal lá cobra a gente e acha que a gente não atende, que a gente não quer fazer. O vereador não tem autoridade para fazer. Ele não pode chegar lá e falar, vai lá e reforma aquela quadra. Isso é o prefeito que pode fazer ou o diretor de esporte que tem essa autonomia. Mas o diretor de esporte eu acho que não conhece nem essa quadra, se eu não me engano. Ele precisa ir nas quadras, precisa no campo de futebol. Por quê? Está uma vergonha o nosso campo de futebol. Essa semana passada, agora, o tanto o vereador, o Dair, pedir para roçar o campo lá da Cidade Nova, foi lá, passou um trator. Mas era preferido largar do jeito que estava mesmo, porque ele macetou a grama e largou lá. Isso é uma vergonha. É uma vergonha isso aí que está acontecendo. Até fiz uma indicação aqui também, que é a indicação 028, pedir para o senhor prefeito ver se compra aí alguns tratores, aqueles tratores menorzinhos que é próprio para roçar grama, aquilo ali é próprio para roçar campo de futebol. Os nossos campos estão à vergonha. E precisa do vereador ficar brigando, pedindo para roçar, entendeu? Porque a população cobra. Nós estamos no meio da população, nós estamos no meio do esporte, eles cobram a nós. É nós que eles vêm cobrar. Ele não vai cobrar o diretor, não vai cobrar o prefeito, porque eles não têm acesso ao diretor, eles não têm acesso ao prefeito, eles não conseguem falar com o assessor do prefeito. É nós que estamos dando a cara na rua. Então, eu acho que o senhor prefeito, o senhor diretor de esporte, deveria olhar melhor para o lado do esporte, porque o nosso campo de futebol está abandonado, a nossa esquadra está toda nessa situação. Eu estou pedindo aqui, eu acho que, esse ano, eu acho que deve fazer alguma coisa, mas, eu preciso dar atenção durante os quatro anos. E essa quadra, estou pedindo para que o senhor prefeito peça para reformar com urgência essa quadra, para evitar que os garotos vão se machucar novamente lá. Porque eu já vi o que aconteceu lá. Eles disputam o campeonato, eles fazem o campeonato, e está sempre machucando, porque às vezes um encosta no outro e joga no alambrado. Então, eu gostaria que o senhor prefeito atendisse a essa indicação. Obrigado. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, de milso, por favor. também queria falar de duas indicações aqui a respeito da Santa Casa. A limpeza está horrível em roda da Santa Casa. Os matos cresceram, eu acho que eles esqueceram ao redor da Santa Casa. não fica lamentável a gente toda semana comentando vários aspectos, mas a gente faz uma crítica para a melhora tanto da cidade como do município. também a caixa d'água lá no cemitério, fazem 30 dias da caixa d'água vazando água. não é possível que funcionários encarregados passam lá e não vejam a água. fala tanto de economia de água, hoje a água está em falta, hoje está sobrando, amanhã vai faltar de novo. Então, a gente faz essas reclamações pedindo para o Executivo não é para questionar, para criticar a administração. É para alertar que com o vereador ele tem que estar fiscalizando que é o nosso dever e apontar onde está essas pequenas coisas que atrapalham o dia a dia. passaremos a ordem do dia o senhor secretário fará a leitura das matérias. Palavra concedida. seu vereador, segundo, isso, segundo, eu concordo com o senhor. o segundo que eu informei lá na quarta-feira a ausência da perca do senhor Val Trebesky, é que a responsabilidade é da prefeitura, mas eu amanhã vou passar a ter essa informação e se for o caso de Foda Adelaide Pelosa, a gente vamos retratar isso daí. Requerimento número 1, 2016. Vereador Mineirinho do Mato Seco, solicita informações sobre transferências de recursos do governo federal para o município de Aguaí. O requerimento número 001 barra 2016 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 2, 2016. Vereador Isaías do Pesqueiro, solicita informações sobre as obras das casas populares. O requerimento número 2, 2016. Palavra concedida. Requerimento número 2, 2016. Sr. Presidente, considerando que a construção das casas populares é para beneficiar a classe menos favorecida da cidade, considerando também que as obras de construção das casas populares estão paralisadas, considerando ainda que a população necessita de uma ágil tomada de decisão e que não seja mais prejudicada com esta paralisação, considerando por fim que é dever do vereador fiscalizar os atos do poder executivo, requeiro à mesa ouvido plenário observadas as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando a respeito das obras das casas populares as seguintes informações. Primeiro, o que será feito em relação às obras das casas populares que estão inacabadas? Segundo, qual é o cronograma para a conclusão das obras das casas populares? Terceiro, após o término das obras, quando as casas serão vendidas? Sala das Sessões, vereador João Silva, 3 de fevereiro de 2016, vereador Isaías do Pesqueiro. O requerimento número 002 barra 2016 está em discussão. Em votação. Palavra concedida. Vamos falar daqui mesmo. Muito boa noite a todos, nobres e edios, companheiros, senhor presidente, senhoras e senhores e ouvintes da internet que nos acompanham. Rapidamente, sobre esse requerimento, eu quero, é óbvio, antecipar aqui o meu voto favorável e registrar que onde há fumaça há fogo, ou seja, os boatos que rondam a cidade e a forma em que se iniciou as obras usando recursos próprios da prefeitura para a construção dessas casas populares, na minha concepção, uma insanidade mental. Porque se existe a Secretaria da Habitação do governo do Estado de São Paulo, que disponibiliza dinheiro para o município para a construção de casas populares, por que imobilizar? Por que gastar esse dinheiro dos cofres públicos que podem ser remanejados para outras coisas? nós temos calamidade instalada na cidade que cabe nas duas mãos, se for citar todas elas aqui, e aí está um boato de que essas casas populares, veio um projeto aqui para essa casa de leis no passado, de que essas casas populares, eu tenho três minutos, senhor presidente, vou finalizar, é que essas casas populares seriam comercializadas e a gente quer sim a resposta desse requerimento, porque casa popular é para a classe menos favorecida, e a classe menos favorecida não tem condições de pagar 40, 50 mil reais numa casa, ok? O requerimento de número 002 barra 2016 está em discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 001 2016. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Amartuzzi, pelo falecimento do senhor Rui Celso Silva Gonçalves. A moção de pesar número 001 barra 2016 está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 2 2016. Vereador Odair da Chacra, pelo falecimento do senhor Valmir Rodrigues Freitas. Moção de pesar número 002 barra 2016 está em discussão. em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 3 2016. Vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Olga de Oliveira Lotufo. A moção de pesar número 003 barra 2016 está em discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 4 2016, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento do senhor Wagner Silvestre. A moção de pesar número 004 barra 2016 está em discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. moção de pesar número 5 2016, vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Tereza Bonarete Esturaro. A moção de pesar número 005 barra 2016, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 6 2016. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. A moção ao senhor Rogério Barbosa, pela publicação do seu poema no livro A Matriz da Palavra, o negro em prosa e verso. A moção de aplausos número 00 barra 006 barra 2016, está em discussão. em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 7 2016, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento da senhora Ana Veríssimo. A moção de pesar número 00 07 barra 2016, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra do vereador Louro. senhor presidente, mesa diretora, novos vereadores, amigos da internet, TV Câmara que estão nos assistindo, boa noite a todos. em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui presentes, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí nos dando maior apoio, certo? Estou vendo pessoas aí que ainda não tinham vindo na nossa sessão, Edinho, certo? Mais algumas pessoas aí que a gente também está aí enxergando que não tinha vindo em outras sessões, mas a gente agradece a presença de todos, está certo? Senhor presidente, eu acho que o senhor se lembra que na primeira sessão ordinária que nós tivemos no dia 11, eu falei sobre as indicações que essas indicações não estavam chegando nos setores competentes. perdão, essas indicações eu falei que, perguntei se estava chegando na mão do prefeito ou se o prefeito estava lendo essas indicações. Só que hoje eu tinha uma informação de setores competentes que essa indicação era preciso passar na mão do prefeito e o prefeito enviar para os setores competentes para que ela seja atendida. Só que teve algum setor que me trouxe a informação que muitas indicações que foram feitas não chegou ao setor competente para ser atendida. Tipo assim, eu faço outra indicação para a limpeza da cidade, como tem feito várias indicações. Faço outra indicação para tapa-buraco, para tratar de caramujos, insetos de toda a cidade e essas indicações não estão chegando no setor competente onde é preciso para que as pessoas tomem providência ao início do trabalho. está certo? Hoje eu estou ouvindo aí uma informação que essas indicações não estão chegando no lugar que é para elas chegar, por exemplo. Esse rapaz aqui, tipo assim, trabalha no setor de... Vamos dizer que trabalha no setor de limpeza. Ele é o chefe da limpeza. A indicação que eu fiz não chegou na mão dele. Como que ele vai fazer o trabalho? Eu acho que o prefeito precisa ler as indicações e repassar para os setores onde é necessário para que ela seja realizada. Como que ele vai saber que tem que fazer uma limpeza lá no Jardim Aeroporto ou lá no Monte Líbano se ele não... a indicação não chegou até ele para que ela seja lida, para que ela seja repassada para ele, para que ele faça o trabalho. Então, eu gostaria, senhor presidente, que o senhor tomasse pé dessa situação, está certo? e nós vereadores também que fazermos a nossa indicação e cobrar para que essas indicações sejam lidas e sejam realizadas esse trabalho porque é obrigação do Executivo repassar todas as indicações porque senão não adianta a gente fazer o trabalho e as pessoas não serem atendidas. Muitos bairros aí estão sujos, já é poucas pessoas que tem no setor de limpeza e a indicação ainda não chega na mão deles, como que faz a limpeza? Então, nós vereadores temos que fazer essa cobrança e pegar pesado para que a nossa cidade tenha, assim, um padrão de vida, um padrão de limpeza mais transparente para que a população haguaiana se beneficie de uma cidade melhor. Certo? Muito obrigado a todos e obrigado pela presença de cada um. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra. Palavra concedida. muito boa noite a todos novamente. gente, eu vou fazer alguns comentários aqui. Hoje, em função do recesso que a Câmara teve, durante uma fatia do mês de dezembro, mês de janeiro, perdemos aí bastante a Guaianos e, lamentavelmente, e teve bastante moções de pesar aí na data de hoje. Mas eu queria aqui também fazer uma moção de pesar diferente da que se tem aqui nessa Câmara. Gostaria aqui de fazer uma moção de pesar para o Parque Interlagos, que absurdamente foi abandonado por essa incompetente administração e hoje os haguaianos não têm mais um recanto do lazer. eu gostaria aqui também de fazer uma moção de pesar para o Cazinha, para o Celtra, que não só a terceira idade, como os jovens, não conseguem frequentar por essa incompetente administração não dar conta do recado e fazer as coisas funcionarem. Eu quero também fazer uma moção de pesar para o estádio municipal, que foi exemplo há alguns anos de investimento no esporte aqui no município de Aguaí e que também teve interditado por falha humana, por falta de planejamento e de competência. Eu quero aqui também fazer uma moção de pesar para a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, que não houve, não houve um comprometimento da administração da tentativa da derrubada da liminar quando o promotor determinou o fechamento da Santa Casa e instaurou o caos na saúde do município e o castigo para a população, para a classe menos favorecida, que hoje tem que ser atendida e encaminhada para fora do município e às vezes os seus familiares têm dificuldade até de visitá-los. Lamentável. eu quero aqui também fazer uma moção de pesar para a geração de empregos aqui para o município de Aguaí, que essa administração incompetente também abandonou a qualificação da mão de obra, mandou embora os determinados cursos que tinha de qualificação aqui no município de Aguaí e investiu exatamente zero reais, nenhum centavo em geração de emprego no que diz respeito ao distrito industrial. Pelo contrário, o distrito industrial por meses estava abandonado com mato alto e as empresas que vieram a se instalar nesse município, que já haviam acordados a sua instalação na administração anterior, tiveram que fazer investimento com recursos próprios, com dinheiro do seu próprio bolso, porque nem fossa séptica a prefeitura sequer ajudou a Multilway e a Fibratec para se instalar no município de Aguaí e gerar emprego. Queria também fazer aqui de forma triste essa moção de pesar para a tranquilidade do cidadão aguaiano que perdeu até no que diz respeito ao abastecimento de água no município, porque hoje existe a insegurança de que mesmo com chuvas falta água e com a escassez é óbvio também falta água. Precisa sim dar uma atenção especial para isso, investir nesse assunto que ainda continua a previsão dos meteorologistas para os próximos dez anos que haverá sim escassez de água aqui no Brasil como um todo. Eu queria também fazer uma moção de pesar ao sonho dos aguaianos, a classe menos favorecida, que sonhava em ter a sua casa própria e que foi vítima de promessas falsas e mentirosas de que se construiria mil casas populares nesse mandato. E hoje a gente percebe lá cinquenta, sessenta, setenta casas, algumas com laje e outras sem laje. Bem próprio do perfil, bem equalizado, a foto daquelas casas é exatamente a foto da capacidade dessa administração em gerir os negócios do município de Aguaí. Infelizmente, é uma moção de pesar com moção de repúdio. Mas, estamos em ano de eleição e, felizmente, isso vai acabar. Eu quero aqui também fazer um comentário de uma denúncia que foi protocolada no Ministério Público de possível fraude absurda de valor significativo na atual administração. Sempre criticaram aqui a administração anterior, falavam aqui, usavam termos chulos, que essa administração é uma administração correta, que essa administração é uma administração séria. Então, existem indícios de fraude que estão sendo investigados. Foi feita uma licitação aqui no município de Aguaí. Eu quero até ler. Pedir licença aqui, presidente. Você me empresta, por gentileza. Eu tenho quantos minutos, por gentileza, senhor presidente? Mais três minutos. Três minutos. Ok. Eu quero aqui, rapidamente, de forma resumida, dizer que foi feita uma licitação para a compra de uniformes escolares aqui no município de Aguaí, no qual, coincidentemente, ironicamente, as três empresas que participaram dessa licitação têm o sobrenome Dias, inclusive com grau de parentesco. E que, coincidente também, uma dessas empresas que tem o seu CNPJ instalado na cidade de Caeiras e outra no município de São Paulo, usou o mesmo escritório contábil, vejam bem, duas empresas distintas, que deveriam ser distintas, mas com o mesmo sobrenome, e que usaram o mesmo escritório contábil de um município do interior de Caeiras para fazer a licitação. Indício de fraude. Terceiro indício de fraude, que coincidentemente, que coincidentemente, ironicamente, exigiu-se que a empresa ganhadora para confeccionar os uniformes para a educação do município de Aguaí, que ela teria uma determinada máquina, é necessário ter um equipamento para que se saísse no zíper dos uniformes o nome do município timbrado. porque as empresas aqui do interior e aqui do município de Aguaí, que deveriam sim ser privilegiadas, não tem essa máquina. Coincidentemente, uma forma de desqualificar as empresas do município de Aguaí. E se não bastasse tudo isso, que coincidente também... Mais um minuto, seu vereador, concluí. Eu finalizo. Que coincidentemente, também, a qualidade do tecido usado para confeccionar esses milhares de uniformes, foi licitada uma determinada espécie com um determinado percentual de algodão e de que a etiqueta de todos os uniformes vem com uma porcentagem inferior e com preço abaixo. Isso está denunciado. Isso é indício de fraude. E nós estamos aqui atentos, fiscalizando e denunciando o que está errado. Ok? Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja o uso da palavra? Não. Bom, uma palavra concedida. Senhor presidente, mesa de diretora, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ouvintes da internet, boa noite. Como disse o vereador aqui que me antecedeu às suas palavras, vem dizer também que não comungo das coisas erradas que podem ou não ter acontecido, conforme ele disse, das compras desse uniforme escolares. Eu acho que tem sim que ser averiguado, tem que ir a fundo e mostrar se está certo ou se está errado, porque se estiver errado, tem que pagar sim. Porque o senhor disse que quando nós trazíamos denúncia, falava de administrações passadas e tal, está vendo o preço que está se pagando nessa administração com as coisas que se passaram na administração passada. Também, eu acho, me sinto mal quando vejo essas casas populares com o mato que está, com as fotos que está, mas foi passado por essa câmera que todos nós vereadores sabemos que vai ser vendido e todos nós sabemos a forma que vai ser vendido e tomara que seja revertido todo esse dinheiro. Eu acho que se nós vereadores sabemos e votamos para alguns não votaram, mas quem votou a finalidade para se usar na abertura de um novo pronto-socorro municipal, até um hospital melhor para atender a nossa população, sou favorável porque eu acho que a saúde sim, em primeiro lugar. Também, se vir aqui e ficar falando de coisas passadas, vamos tirar foto de um teatro municipal que foram investidos quantos milhões se não tivesse feito essa patifaria que o governo fez na administração passada, o que se gastou a dívida que largou do INSS, o senhor ri, o senhor ri, mas o senhor sabe a verdade, que hoje passa mais de 10 milhões de multa que a administração passada, incompetente, deixou para essa administração, certo? É muito difícil, é muito difícil, Fernando, 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 retire-se do plenar, por favor. Seu secretário, por favor. Fernando, calma. Fernando, vou suspender a sessão por cinco minutos. Obrigado. 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 retornando aos trabalhos peço ao vereador Serginho concluir a sua palavra a gente perde até um pouco o foco às vezes do que a gente está falando, peço desculpa pelo acontecimento não teve culpa até ao vereador mas voltando nas questões que algumas comparações que fizemos de governos e que eu falo que esse governo sofre ainda pelas demandas erradas da administração passada, como ele disse, essa licitação quero saber dela também o que é verdade, o que é mentira mas venho também a lembrar que essa atual administração não fez sequer nesses três anos e dois meses de governo uma carta convite que era utilizada na administração passada aonde acontecia muito disso o vereador, se o senhor era vereador acho que o senhor lembra dessas cartas convites onde nós tínhamos engenheiros e irmãos diretor dono de empresa cada firma cobrindo uma a outra e era sempre o que vinha acontecendo nessas cartas convites que a prefeitura de administração passada usava então é interessante lembrar nisso que parece que na administração passada o senhor não era tão agressivo conforme vem sendo nessa a favor das falcatruas que tinha na administração passada que está se pagando muito caro veio duas contas rejeitadas do ex-prefeito aqui o senhor sabe disso e isso é reflexo da má administração passada que essa hoje se paga caro caro que esse dinheiro que está se pagando hoje poderia estar se investindo na nossa saúde então essa conclusão com relação ao fato que ocorreu aí com o menino peço desculpas eu acho que não tem nada a ver até pelo vereador não tem a gente conhece ele enfim não vamos crucificá-los também senhor presidente muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra a palavra o vereador Isaías é o seguinte eu acho que o senhor quando o senhor prefeito vai escolher seus diretores vai escolher os seus encarregados acho que deveria de escolher pela competência muitas vezes a gente vê pessoas que estão aí no cargo de diretor ou de encarregado mas as suas funções ele deixa a desejar então eu acho que o prefeito tinha que escolher um diretor que ele não tem que ficar correndo atrás de obra ele não tem que ficar correndo atrás das coisas que está sendo feito bem feito que está sendo mal feito porque eu na semana passada eu fiz aquela indicação que passou sobre o mato aquela das casas popular que estava sendo construída e parou o mato estava um absurdo né aí nessa semana foi lá e deu uma macetada no mato vocês podem passar lá que amacetou eu não entendo um negócio desse o trabalho que o cara vai ter para ir lá e para amacetar fazer o que ele fez lá ele poderia ter feito um serviço bem feito limpar mandar capinar e limpar tirar aquela sujeira para fora lá tem tem mato lá tem árvore lá que tem que cortar com motosserra na semana passada eu falei não deu para mim ver as imagens porque sobre aquilo que eu falava e lá não estava foi a primeira sessão então a gente até parabenizei o senhor presidente pela iniciativa de colocar as fotos para que as pessoas vejam o que está acontecendo mas então olha passa naquelas casas lá vê o absurdo que eles fizeram gente precisa mandar limpar capinar tirar aquela sujeira de lá não adiantou nada do que fez jogou o dinheiro fora agora eu não vou dizer que o senhor prefeito é o culpado não ele é culpado de colocar encarregado errado porque se eu sou encarregado de alguma coisa pô se eu tenho competência se eu sou encarregado eu vou pedir para fazer as coisas do jeito que tem que ser feito fazer corretamente não dar uma carioca entendeu vocês podem dar uma olhada lá eu estou de costa aqui mas vocês podem ver do que eu estou falando está lá tudo amacetado passou não sei o que passou lá se foi roçadeira manual ou se foi um trator se entrou lá dentro o que eles fizeram lá eu sei que fizeram um balai de gato lá não fizeram nada só gastou o dia do funcionário gastaram pagaram o funcionário para fazer aquilo lá e não resolveu nada eu acho o seguinte os encarregados eles deviam ter um pouco mais de responsabilidade isto é dinheiro público que está sendo jogado fora passa lá o vereador que às vezes não concorda do que eu estou falando passa lá e dá uma olhada isso é um absurdo não pode acontecer o que está acontecendo está jogando dinheiro fora ou faz direito ou então não faz deixa do jeito que está uma outra coisa que eu queria falar até queria parabenizar também aqui o vereador Amaury pelo que ele disse agora há pouco sobre o distrito industrial que nós temos em Belo do distrito industrial mas não está sabendo usar o distrito não sabe parou parou tudo não fizeram nada que tinha que ser feito muitas indústrias já era para ter vindo para cá não veio não veio não é por falta de interesse de empresa tem muitas empresas que quer vir para cá muitas quantas pessoas já nos procurou mas quando chega aqui no gabinete para não tem segmento ah porque não tem documentação porque precisa fazer porque não faz o que tem que fazer nós trazemos as empresas para cá né e o nosso jovem o nosso é o nosso aguaiano continua desempregado então é isso que eu falo agora uma outra coisa que eu queria dizer sei se vocês perceberam para quem vem de São João da Boa para o lado de São João no sentido Mojiguassu a Pirassununga de frente a caixa d'água o que que tem ali uma buta de uma praca lá dizendo do distrito industrial não é isso lotes grátis ali para as empresas que queiram se instalar no município de Aguaí agora se você não prestar atenção passe amanhã lá passe se dá uma olhada para você ver se você vê as letras da praca o mato tampou o mato tampou a praca será que não tem um encarregado não tem um diretor não tem alguém que possa ver isso daí é um absurdo nós tentando trazer empresa para a cidade lutando batalhando o nosso povo desempregado está aí tudo aí querendo fazer o concurso público que isso aí passar no concurso vai ser mosca branca né vai ser impossível acho que é muito difícil passar no concurso né e aí nós com volta de um distrito daquele lá jogado fora a praca lá está tampado de mato ninguém tem uma providência boa noite a todos mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra bom também queria entrar num detalhe aqui meio confuso mas não poderia deixar fazer minha explanação nas redes sociais essa semana teve um debate que nós fomos falo nós fomos porque foi 12 vereadores hoje estou fazendo aqui um repúdio da intenção que foi colocada a matéria uma matéria dizendo que os vereadores foram contra foram contra o fechamento foram a favor ao fechamento da Santa Casa coisa que nunca existiu nessa casa de leis tem aqui hoje foi criado uma empresa tal de Fusag essa empresa sim os vereadores votaram para que ficasse a par de como ia ser o trabalho dessa empresa dentro do hospital municipal quem fechou o hospital municipal foi decisão da justiça acho que todo mundo sabe disso só que o que me chamou muita atenção a gente não pode ser crucificado numa coisa que acho que os doze vereadores aqui não deve porque é errando que a gente acerta a gente tem que ter humildade tem que ter a seriedade é a hora de ser firme e a hora de recuar então queria deixar aqui meus protestos em nome dos doze vereadores o secretário aqui não tem nada com isso mas essa pessoa falou que o único que foi favorável foi ele respeito a oposição dele mas não poderia deixar de repudiar em nome dos doze vereadores também queria deixar claro aqui sobre o projeto dessas casas populares que na época não concordei fui contra sou contra até hoje porque casa popular é para baixa renda não existe casa popular para vender em três pagamentos não concordo é uma posição minha na época foram seis vereadores que votaram contra que posso até tirei os nomes aqui se vocês me autorizaram eu queria dar os nomes das pessoas dos vereadores que foi o Louro Emerson Valim Claudinei Felício de Assis Benedito Faria Ferreira Amauri Dutra do Santos e Waldir Roberley Poser estou falando sobre isso porque cada um tem uma decisão só que eu não concordo que se é para a casa popular é para baixar renda então eu não concordo e nós seis vereadores fomos contra e acho que até hoje acho que os seis vereadores são contra esse tipo de atitude que a administração tomou que eu acho que não tem mais como reverter já é coisa concedida pelo executivo e a gente hoje eu tive com o promotor e a gente não vai conseguir fazer muita coisa e também queria aqui nessa noite pedir desculpa do episódio que aconteceu vou tomar as providências que aqui uma casa de leis precisa ser respeitada as portas estão abertas para a população mas é um lugar que tem normas e regras peço desculpa a todos e nada mais havendo a ser tratado eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e sobre a proteção de Deus encerro o presente o presente